Música Bem vindos a mais de todo o presto E no episódio de hoje Eu vou falar sobre uma revista De um personagem Que já foi um vilão Diversas vezes, na verdade a maior parte Do tempo ele sempre foi um vilão da Marvel E agora a gente está numa versão Um pouco mais bozinha Do Deus das Mentiras Eu estou falando do Loki Agente de Asgard No encadernado lançado No finalzinho do ano passado No último semestre, pelo menos do ano passado Pela Panini E vai reunir as edições 1 a 5 Do Loki, agente de Asgard E o All New Marvional .1 Todas as histórias de 2014 2014 nos Estados Unidos Aqui no Brasil Essas histórias foram lançadas Na revista Vingadores, os maiores heróis da Terra Em 2015 Foi bem... É o período, aquele segundo Marvel Now É o totalmente Totalmente Nova Marvel Acredito que seja esse o nome Porque muda completamente Sem mudar nada Os nomes Mas é um pouco depois da saga infinito O Loki tinha morrido Naquela situação Na verdade desde o Ragnarok Lá para 2005 Do Thor O Loki vem se transformando Transformando várias vezes Depois do Ragnarok Ele voltou como... Na figura de uma mulher Naquela época Se não me engano Ele era um dos... Um dos únicos deuses Que não tinha morrido Ele... Não, ele participou daquele Ragnarok Mais para frente Mais para os anos de 2010 A gente tinha um Loki Um Loki criança Que participou de diversos grupos E esse Loki criança Ele... Se deparou com um... Um evento Que... Eu não li Na verdade Eu não acompanhei Mas isso fez ele meio que dar uma pirada E aqui a gente vai Acompanhar um Loki Meio adolescente Ou... Jovem adulto Que não quer ser É... Não quer ser o vilão Que ele sempre foi E faz um acordo Com as mães de Asgard As mães supremas São... Três deusas Que estão... Meio que tomando conta Dos... Dos deuses Que estão espalhados por Midgar E por todos os reinos A Gaia Freya E Idun Aqui numa versão Em... Em bits Porque o... O Loki está jogando videogame Vem aqui As três deusas Elas fazem um acordo Com... Com o Loki Que quer mudar Esse passado dele Mas para mudar o passado Ele... Literalmente Quer que... Eventos Do passado Que... Que... Fizeram a lenda dele Que ele se transformou No vilão Sejam... Modificados Apagados De certa forma Para isso ele faz Diversas missões secretas Como um agente secreto Como os... Conhecidos agentes da Shield Mas... Especificamente Para Asgard Bem... É uma história Cheia de... Subterfúgios Que o... 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 Ewing Vai... Vai construir Toda hora O Loki aparece A gente acha Que ele vai encarar O... A missão dele De uma... De uma forma E depois ele encara As coisas ocorrem De uma forma Completamente diferente Então tem várias Idas e vindas Dele... Do plano Transcorrendo De uma forma E depois ele explica Que ele sempre Pensou nisso Essa aqui é logo Na primeira edição Que ele... Na edição Marvel Now Ou alguma coisa assim Ponto 1 O Loki pegou uma espada A espada De Sigurd Que foi Banhada no sangue Do dragão Do Fafnir E tal É uma espada Que expõe a verdade Aí ele invade A torre Dos Vingadores E enfia a espada No Thor No irmão dele Mas na verdade Essa espada Não mata O Thor Ela faz Ela expurga O mal Que estava Corrompendo O irmão E aí eles fazem Amizade Existe toda uma Uma irmandade Uma broderagem Entre o Loki E o Thor O Loki O Thor E mesmo os outros deuses Consideram esse Loki Como um Um Loki Diferente mesmo Do... Do que eles Do que eles conheciam Até então Essa aqui é uma Uma imagem do Loki Criança Quando ele se depara Com a Inevitabilidade Da vilania Que ele teria E ele não gosta disso Enfim O Loki vai se envolver Com diversos personagens Vai aparecer A Lorelei Vai aparecer O Sigurd Como eu tinha dito O próprio Odin Quando criança Ou quando adolescente Aqui é uma história Que vai se passar Numa... Num momento Praticamente Memorável Dentro das lendas Asgardianas Que ele está tentando Modificar Seu próprio passado Esse aqui é o Fafnir O dragão E conta toda a história De como Uma pessoa mesquinha Se transformou Num dragão E tudo por manipulação No fim Do próprio Loki Bem É uma viagem De... Pro passado Presente Futuro Não necessariamente Como viagem no tempo Mas... Contando O all you Contando várias histórias Várias participações especiais De deuses Asgardianos Ou mesmo Fora do panteão Asgardiano Que... Torna a história Super divertida Eu achei ela bem Bem legal Estava esperando Estava com uma expectativa boa E não foi E não me frustrei É uma aventura leve Não vai ter Grandes Mudanças Pro futuro Da Marvel Mas meio que ela permeia Várias Pelo menos Aquele momento Que ela foi publicada É... No decorrer das páginas A gente tem referências A outras histórias Principalmente uma Que é um crossover Dentro da história Do Fafnir É... Da lenda Que está sendo contada É... Faz menção A um período Na... Que foi publicado Na X-Men Extra Que é um crossover Do Thor Com os novos mutantes Mas enfim Foi publicado Pra lá Em 2015 Os desenhos também São bem Bem legais Tem uma cena Muito parecida Na revista Da Viúva Negra Que eu já falei Já falei sobre ela Bem E os desenhos Então são do Do Lee Garbet Lee Garbet Com as cores Do Nolan Woodard E... Bem Esses dois Artistas juntos Eles conseguem Entregar uma arte Bem legal Ele É um traço Bastante Simplificado Até É... Sem muita firula Do Garbet Mas... É... Essa é a simplicidade No limite Do... Do realismo Pra tentar Trazer um... Um... Uma caracterização Mais realista Pros personagens E... E as cores também Compõem a história Muito bem É... Divertido também Como esses dois artistas Eles... Eles fogem Do... Das cenas de ação Não porque eles não Sabem fazer Mas porque isso Representa o Loki Na sua essência De... Nunca Entrar num embate Direto Qualquer embate Qualquer Batalha Que ele vai Que ele vai se colocar Qualquer perigo Que ele vai se colocar Diretamente É sempre Com algum Com alguma coisa Que ele está tramando Por trás Bem Essa é a história Loki e a gente De Asgard Devem lançar Mais dois Encadernados Ela foi Teve 17 edições Nos Estados Unidos Foi tudo lançado No Brasil E agora Nesse encadernado Encapadura Que eu vou Acompanhar Os próximos números Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Curtam lá no Facebook O Chapéu do Presto E a gente se vê No próximo No próximo programa Bons quadrinhos